Titular de Rogério Senne no São Paulo fica próximo de ficar livre e galão é notificado. Na temática de hoje eu vou te entregar todos os detalhes sobre isso, de forma prévia, inscreva-se no canal e ajude-nos deixando um like. A chegada do novo líder do elenco atleticano aconteceu, Koudeide já participou de visita às instalações do Galo Mineiro e conheceu um pouco mais de toda a estrutura que terá à sua disposição durante seu trabalho. Ele aprovou o elenco, mas, deixou claro que terá que ter alguns incrementos. A meiuca é um setor que terá que ser reforçado. Sabendo disso, as últimas informações no mercado da bola mostram ao Atlético, a presença do meia Igor do São Paulo e que pode ficar livre em breve. O jovem é cobiçado por alguns times do Brasil e já iniciou conversas para realizar a finalização do seu vínculo contratual. Jogador comparado a Kaká estará pronto para assinar assim que resolver essa questão. Através de um comentário particular, eu posso falar que é um jogador com bastante talento, mas que está em baixa no São Paulo, atleta que ainda pode evoluir bastante. Mas e aí fanáticos, o que você acha sobre esse atleta? Faça o seu comentário abaixo e já compartilhe da sua visão juntamente com a gente e participe da nossa comunidade de torcedores falando o que acha. Agora atleticanos, vou falando até mais por esse vídeo com as novas atualizações e notícias do Atlético Mineiro, mais tarde, quando houver novas notícias do Atlético, eu vou estar informando o mais rápido possível para todos em um novo vídeo para vocês. Aqui é Galo.